O Margarito Aqui para dentro Não pode perder esse tempo, meu garoto Amor, o tanto que você sabe fazer Se me der esse amor, o tanto que me dá prazer Mas você nem vai, eu quero algo mais Se eu ficar milu, milu, e milu Eu fico bom, fico bom, tá caído Se eu ficar milu, milu, e milu E eu fico bom, fico bom, tá caído De mais Loja cheia, papai É nossa E eu fico bom, fico bom, tá caído Se eu ficar milu, milu, e milu Mas eu fico bom, fico bom, tá caído E eu fico bom, tá caído E eu fico bom, tá caído